Eu descobri que nem tudo que te ensino se aplica na sua realidade. Nos vários e diversos congressos que eu já participei, workshops, eu já vi de tudo, de tudo. E eu, no começo, naquela ânsia de fazer tudo, de fazer o melhor, de ser o melhor, quando você começa, naturalmente, o primeiro pensamento que vem é cara, eu quero ser o top, o cara. É, novamente eu falo, eu quero ser o cara, eu quero ser o top para os meus clientes. Eu quero que o meu cliente valorize o meu trabalho, porque se ele valoriza, ele vai indicar para outra pessoa, que vai indicar para outra, mas no começo era aquilo. E nessa onda, eu cometi muitos erros por levar a ferro e fogo o que foi falado. Ah, você tem que ter um espaço físico. Uma loja alugada, você tem que pagar aluguel e tem que ter um espaço físico num ponto top da sua cidade para alavancar a sua carreira. Que você tem que estar vestindo isso, tem que estar vestindo aquilo. Que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É a sua realidade, é dentro daquilo que você está. Depois, com o tempo eu fui aprendendo que o que traz o cliente até você não é o local onde você atende. É o jeito que você atende. É como você atende.